Só? Vem, olha. Tem piscina? Tem piscina, tem piscina. Olha aí, de esquina, não tem vizinho do lado, cara. Fala, Rodrigão. Aqui quem está falando é o Július. Um grande abraço pra você. Ah, e essa mensagem custou 50 centavos. E aí, galera, que vocês estão? Tudo tranquilo? Sou o Rodrigo Veronese, bem-vindo a mais um vlog do Rodrigão. O pessoal estava com saudade, seu Jair, Gui. Valeu. Toda semana eu falo pra você que a gente vai gravar. Você me enrola. Você ainda fala pra mim, ó. Gente, palavras do Rodrigão. Gui, eu estou me preparando pro meu show lá no Brasil, onde eu vou ter que lidar com aqueles cabeçaduras dos meninos. Coitado. Por que você trata os caras tão gentil assim, hein? Eu vou quebrar teu galho. Eu quero falar pra vocês, está chegando o dia. O Gui vai também. Não sei se ele vai, né? Mas, ó, dia 12 de novembro eu estarei em Belo Horizonte pra uma grande imersão. Então, junto com a Brandt Migration, eu acho que seria interessante demais se você pensa em deixar o Brasil, principalmente depois das eleições, e vir para o Brasil. A gente estava brincando com a cabeça dura. Isso aí o Rodrigão falou, eu repeti, mas a brincadeira dele, com certeza. Imagino eu que a brincadeira dele, mas Deus foi brincadeira total. Eu vou te falar. O que você fala que é sério, velho? Não tem nada sério que você fala. Então, rapaziada, é o seguinte, se inscreve no canal e a gente mostra a casa pra vocês toda semana. O Gui tá em furo comigo duas semanas aí, porque um dia é Miami, outro dia é indo pro norte, vê negócio de barco lá, e nós, que nós esquece mesmo. Mas faz parte, né, rapaziada? Prioridade são prioridades, né? Tem conta pra pagar no fim do mês. Então, esses youtubers são de boa, acordam meio-dia, aparecem uma hora de almoço, duas horas da tarde de um soneca. Coitado. Ó, o Gui, parecendo tiozão com esse carro aqui agora, Gui. Cadê o Tesla, velho? Não arrumou ainda? Não, caiu uma árvore no Tesla, pra quem não sabe. Nossa, rapaziada, é o seguinte, hoje a gente vai mostrar pra vocês uma Tom House, que é uma casa geminada, germinada? Geminada, é uma casa geminada. O legal dessa casa é muito similar a uma das primeiras, foi a primeira casa? Foi a primeira casa que eu morei na Flórida. A primeira casa que o Rodrigão morou na Flórida, e fui eu que achei, e eu falei pra ele, Rodrigão, você vai sempre lembrar dessa casa com uma das melhores que você teve. Sim, eu tô com saudade dela até hoje, viu, rapaziada? Eu não sei não, se falar pra você, se dá na louca, eu venho morar aqui de novo, viu, Gui? Porque pertinho de Celebration, é uma casa, mesmo que valorizou, ainda tá barato, e cara, a localização desse lugar é tudo. Quando eu cheguei aqui, eu tava vendo casas mais baratas, tipo lá pra Poinciana, o Gui, não faça isso, é 40 minutos sem trança. Eu falei, não, mas é um casão, 7 quartos, o Gui, não faça isso. E ele me colocou na cabeça pra eu morar no Store Lake, tá ligado? Que é onde a gente vai mostrar uma casa que você tá à venda pra vocês, e que fica pertinho de Celebration, 10 minutos pra menos da casa do Silvio Santos pra você morar aqui. Então, tipo Celebration, é um sonho de todo mundo morar, né, onde fica a Talent. Então, inclusive, né, Gui, se quiser tomar um café com nós lá, passa lá. Vai lá, passa lá, toma um café com o Gui lá também, eu tô todos os dias praticamente lá, então, será um prazer receber vocês lá. E o melhor de tudo, fica pertinho de Hunter's Creek, pertinho do Lupin Mall, né, pertinho de tudo, na 192. É central. É central. E tem, tipo, Walmart do lado, tem tudo, rapaziada, tudo, 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 tudo. Então, a gente vai mostrar pra vocês, estamos chegando aqui agora, né, a portaria, é um condomínio fechado, né, Gui? E aqui tem até ônibus, ó, ponto de ônibus ali, ó. Ó lá, pra vocês terem uma noção, Ponto de ônibus tá ali e tal. Vou colocar até as imagens por cima pra vocês verem também. E é isso aí, o condomínio já é ali. E vou usar até a minha senha antiga, Gui, do condomínio, que eu achei ainda válido. Será que funciona? Eu acho que funciona. Esses dias eu entrei pra matar a saudade, então, eu vou entrar e vou mostrar pra vocês, rapaziada, vocês vão amar a casinha e o preço vocês vão ver depois. Gente, pra quem não sabe, o Rodrigão, ele gosta de pegar o telefone, ele pegou o telefone e falou, amor, eu virei e falei pra ele, é o Japa? Manda um oi pro Japa, faz tempo que eu não falo com ele. Mas não era o Japa, não. Reflection, essa aqui é a casa que eu morava aqui, Gui, na esquina. Vamos aí, tenta aí. Funcionou, tá vendo, ó, funcionou a minha senha. Eu morava aqui, o Rich Ray é essa aqui, Gui. Essa aqui é a casa que eu morava. na esquina, casinha boa, saudade, tenho saudade de morar aqui, tá? Tenho muita saudade, ó, essa aqui, 4772, onde que eu morava. Ô, casinha boa, Gui. Todas essas casinhas aqui é boa, na verdade, é grande, cara. É nova, é grande, é bacana, é bem localizada. Tem o quê? Tem dois anos aqui, Tem, né? É, dois anos. Tem dois anos, né? De construção. Acho que é caro, três ou oito, é mesmo. Quanto que paga de condomínio aqui? Ai, de esquina ainda, olha, tem piscina? Tem piscina, tem piscina. Olha aí, de esquina não tem vizinho do lado, cara. Três quartos, né? Três quartos. Ai, que saudade dessa rua, rapaziada, ela esquina pequenininha, passeava com ela aqui, ó. Aqui a localização é tudo, rapaziada. Olha isso, que bonitinha a casa. Muito bonitinha. O que você vai fazer? Vai tentar usar o drone aí dentro? O microfone. Ah, o microfone? Aham. Maravilha, Comprou o quê? Da DJI? Eu peguei um DJI. Ah, aí sim. Olha só que, de grande, cercado, Olha que lateral dela. Olha, olha isso aqui. Que casinha bonita. Olha isso aqui. O que é isso? Ah, o DJI, né? O microfone. Ah, assim. Ele já reconhece o que vai usar. Já reconheceu tudo, já conectou. Nossa, eu vi o, eu vi o unboxing dele. Adorei. Nossa, é de outro mundo. Vamos ver se é bom agora, se a galera vai curtir o som, deixa aí embaixo nos comentários. Ah, vem, vem dois, vem para o iPhone e vem para o Android. Que massa. Você põe aqui. Põe o telefone, né? Vou desligar aqui e colocar de novo. Pera aí. Olha isso, pessoal, vamos entrar na casa nesse exato momento. Olha isso. O Gui, só me fala uma coisa. Pode falar. Antes da pandemia, não falo quanto agora, quanto que era essa casa aqui? Só para a gente ter uma noção. Essa casa pré-pandemia, 260? Foi naquela época que era 260. Mas olha que bacana, tudo apagado. Com certeza, seu celular, por ser o teu, o que é 17? Ele foi 17? Caramba, é. Ah, melhorou. Você entra numa antessala para receber visita, para fazer sala de jantar se você quiser. Grande. Grande demais. O Rodrigão tem 1,57 e eu tenho 1,95. O cheiro da casa é novo, né, Gui? Zero. Zero. Já foi alugada, mas acabamento bom. Então, entrou uma antessala bacana. Certo. Grande, tanto que está sem móvel que a gente está fazendo eco. Vem para cá. Um acesso fácil para quem chega de carro. Garage. Ah, na garagem. Para um carro? Nossa, garajinha. Olha, não está quente, cara. Não? Porque eu fiquei em cima, né? É. Ah, que legal. Olha que bacana. Para um carro. Nossa, aqui eu já deixaria aqui um estúdio. Faria um estúdio aqui. É gostoso. Olha só sozinho. Tranquilo. E um calorzão lá fora. Exatamente. Portal automático. Aqui eu já faria um estúdiozão top para mim. Tiraria até esse negócio aqui em cima, desaramado. Não, tira esse negócio e pode colocar o Jabo para dormir aqui. Não, jogar um redredor no canto. Pode ser. Legal, gostei. Ok. Tá, continuando. Então, de novo, quem veio de lá entra nessa antessala aqui para você ver visita, pode ser no escritório se quiser alguma coisinha para sentar. Sim. Quem chega de carro que a família sai aqui e logo em seguida vem para cá. O que é isso aqui? Isso aqui é controle da casa? É o alarme. Ah, o alarme da casa. Ah, tá. Legal. Então, vindo para cá você chega na área na palavra séria é uma área mais íntima. Ah. Que é onde a família fica aqui. Sim. Teria a cozinha ali, tem uma sala de jantar aqui, uma sala de estar grande. Uma sala de estar grande mesmo. E é onde a gente nem precisa, eu não liguei a luz aqui na sala de estar e olha quanta luz está entrando. mas tem bastante luz, Gui. Nossa, que coisa feia. É. Vamos por partes, que a gente já está pulando muito forte. Saiu da antessala aqui ali, chegou na cozinha. O que você consegue perceber dessa cozinha que é top? Open for plan. Open for plan. Não tem aquele desnível. Não tem desnível e além disso é pedra. É, acho que é quartz, cinza que é moderno. Sim. Com uns gabinetes brancos. Gostei do gabinete branco, deixa um ambiente mais limpo, mais clean, né? Exatamente. E também fica mais claro a casa. Alto, você vê que é alto o gabinete. Sim, alto o gabinete. Tem até aquele toque que é o lip, que a gente chama. É, o que a gente chama, o modem ali, né? O modemzinho ali, o chrome modem. Exatamente. Ah, isso aí, chrome molding. E você vê que eles não optaram pra usar contrastes muito fortes. Sim. tem o branco, tem o cinza, um cinzinha light aqui. Um black splash, né? É. Bonitinho. E o fogão, geladeira, já vem tudo incluso, né Gui? A casa vem, como uma revenda, vem como você tá vendo aqui agora. Com a dish aqui, né? Vem com a dish, acho que é um lavador de... De pratos. Louça. Louça, né? O disposal. Que é o resto doméstico. Ah, é pra triturador. É. Ok, a mangueira. Ah! geladeira com coisinha na... Geladeira boa, você vê que é... Água na porta, né? Não deixa marcar de dedo. Legal. Ah, é verdade, não deixa marcar de dedo. É. Que massa, mano. Água de gelo na porta. Uhum. Posso abrir? Pode abrir pra gente se não estiver fedendo, né? Não, não sei. Não, tá limpinha. Ó, boa. Tá limpinha. Bem grande. Boa geladeira. Com o freezer. Com o gelador com o freezer embaixo. Gigantão. Show. Já vem assim. Tá, o que mais de eletrodoméstico vem? Tá. Fogão, cooktop e microondas. Certo. Então, cozinha completa, boa, bem completa, como estamos vendo aqui. Certo. Saindo da cozinha, indo pra área... Isso aqui, a pantry? Não sei. É, ó. Pantry. Pantryzinho. É, ó. Pantryzinho bacana. A dispensa. Ah, esquece. Tem um banheirizinho. Tem um lavabozinho grande. Lavabo. Grande mesmo. Não dá o tamanho. Grande, o lavabo é gigante, cara. E aqui guardas, talvez bobeira, se for... Eu vou te falar, um upgradezinho aqui seria fazer um banheiro completo. O que você acha? Com certeza que dá pra fazer um banheiro completo. Também acho. Com certeza. Coloca aqui um... Dá pra fazer um... Um stand-up showerzinho. Um showerzinho aqui, assim, joga a pia pra cá e acabou. Fácil. Um bem pequenininho, que é de RV, igual ao tamanho de RV. Tomar banho, né? Só pra tomar... Talvez me visita ficando aqui embaixo, top a cama, top. Sala de jantar, que seria aqui mais ou menos. Sim. No Brasil, estamos acostumados com sala de jantar. Aqui nos Estados Unidos, eles gostam também muito de breakfast look. Aqui tem os dois em um, com bastante espaço, então ninguém vai sentir apertado. Pé direito alto, né? Pé direito alto, com o power molding praticamente na toda a área. Na casa toda, né? Aqui seria a sala de TV. Sim. Então eu colocaria um sofá aqui assim mais ou menos só pra separar a sala de sala. Televisão na parede. TV na parede. E bastante sofá pra sentar. Ok. Bacana nessa casa, mesmo sendo uma casa geminada, que é uma coisa boa, não necessariamente uma coisa negativa, por quê? A parte externa quem cuida é o condomínio. Entendi. Não precisa ficar cortando grama, então. Não precisa ficar cortando grama, não precisa se preocupar que o vizinho não cortou, não precisa se preocupar que tudo cuidou do condomínio. Vidro duplo em tudo que é vidro. De ir pra... Vidro duplo pra furacão, né? isolamento térmico, acústico. E você vê, é que eu tô... Ah, você vai conseguir fazer, né? Ok. Eu ia ficar lá fora, você dentro, mas como a gente tá com o microfone, vai pegar igual. Ah, igual é. Mas, ó, você fecha. Ah, ruído nenhum, né, cara? Nada. Eu só vou abrir. Nossa, que diferença, cara. Bastante. Tem aqui fora, aqui é uma arezinha pequena. Mas essa já privatinha, já privada, já. Privada, privativa aqui. Tanto que a gente tá aqui fora, você vê que não tem ninguém, fazendo bagunça, não tem que fazer zona. É, uma arezinha gostosa pra fazer churrasquinho. E não tem ainda vizinho, dá pra até... Você vir aqui com um grá, fazer uma mesa aqui, assim, de repente, ó. Porque não tem vizinho, vizinho ali, ó. Tá ligado? Aí tem esse terreno que fica um pouquinho até grande, até cercadinho ali. É legal, gostei. Tem um bico aqui pra água também. Água, é. Preste o ar, pra limpar aqui as suas coisas. Aqui tem uma câmera, né? Com certeza deve ter olhando a gente agora, né? Não, não tem. Eu tô fazendo nada de errado. É, não, mas com certeza tem gente olhando pra ver o que a gente tá fazendo. É isso aí. Então, essa é a parte debaixo da casa. Debaixo do imóvel. Vamos ver agora a parte da família em cima que seria os quartos e banheiros. Certo, vamos subir. Então tem uma escada que ela é de... Como é que fala? De... Carpete. Carpete. Subindo. Nossa, olha o pé direito, cara. Altíssimo. É bem gostosa a casa. Não tem o que falar. A casa não é boa, não. Não é ruim, não, cara. Aqui é a Master, com certeza. Vamos terminar na Master? É, vamos não. Então, vem pra cá tem o corredor, aqui é o maquinário. Aqui é o maquinário do ar. É legal pra mostrar no maquinário pra vocês. Dá pra ver que o ar é um ar grande. Certo. Fora esse ar grande, ele é novo. Você vê que não tem marca de água, nem de mofo, nem nada disso, tem que ser uma coisa bacana. E embaixo é o boiler. O boiler pra esquentar água. Pra esquentar água. Ok. É o tamanho certo, mas se for pequeno, porque talvez alguém tomar muito banho ou usa muito água quente, dá pra aumentar a água ou comprar um híbrido. Ah, entendi. Que é de passagem e também de boiler. Legal. Mas não tem necessidade também, eu acho. Não, não. Eu acho que é difícil alguém precisar. É. Lavanderia. Lavanderia aqui em cima, que é ótimo, porque você já suja, a roupa já joga aí, já, né? Exato, porque a roupa fica em cima. É. O povo se troca aqui em cima. É. Então, descer pra subir é só uma coisa demais. Verdade. E o que mais posso falar? Já vem a máquina de lavar também. Do jeito que você tá vendo, um espacinho pra colocar sabão. Legal. Se quiser trocar pra colocar o gabinete. Boa. Como é uma casa de revenda, mas bem nova, tem tudo do melhor. Tem o termostato. Tem o termostato da Honeywell, né? Legal. Aqui pra você controlar o ar-condicionado, que é encanado, o ar-condicionado sai ali, Exatamente. Aqui mais, eu vou aqui, então. Legal. Então, um quartinho bom, bom tamanho. Quartinho bom, legal. Ó, quartinho bom. De novo, eu sou 1,95, o Rodrigão 1,57, então só pra ter uma noção de tamanho. É, tem quartinho com closetzinho ali, né? Aqui é grande, carvão, é grande. É bom, olha, não tem luz, que eles vão instalar. Mas, bom, não vai faltar. Não. É mesmo, o brasileiro tem uma fobia de carpete, mas carpete novo, gostou. Não, carpete é bom pra caramba. Bom demais. Em geral, eu gosto de, essas casas de aluguel, essas casas de moradia, tem um carpetezinho pra ficar mais tranquilo, né? É gostoso, aconchegante, né? E é barato pra lavar. É, verdade. É 50 dólares por quarto por ano. Bom pra caramba. Então, chegando aqui, o banheiro, que é dividido entre os dois quartos, dividem-se um banheiro. Certo. Banheiro bom, tem a banheirinha que ninguém gosta. Ninguém gosta, mas fazer o que? É padrão, não adianta. A gente tá na casa deles, a gente não gosta. É. Tem que aceitar. Sim. Também tem o tiro-cheiro e o ar-condicionado aqui também. Tem o tiro-cheiro. Gente, curiosidade, olha que coisa legal. Eles tiram o cheiro na casa do Rodrigão, a gente fez o upgrade pra ser um bem mais forte, pra poder dar conta. Dá conta do... Mais ou menos. Aqui é um guarda-toalha, guarda-outras coisas. Em inglês, a gente chama de linen closet. Linen closet. Desde toalha, edredom, roupa de cama. Legal. Bacana. E aqui tem um quarto que... É o mesmo tamanho ou parece que é maior? Ou é só a planta que muda? Eu acho que é a planta que muda um pouquinho. Ah, curiosidade. Hã? O Rodrigão acabou de tentar ligar a luz, não foi instalado a luz, por isso que não acendeu ali. Hã? Mas um desses disjuntores controla essa tomada. Ah, que dá pra colocar um... Um abajur. Um abajur. E por que eu sei que é essa tomada e não as outras? Por quê? Tá de ponta cabeça. Ah, é? Isso que é o sinal, que é essa aqui e não as outras. Ah, que frescura. Ah, frescura é uma bacana. É. E é tudo desse jeito, pra disfarçar o liso. Se fosse liso, ia ser um mostrado de uma imperfeição. Porque se fosse liso, ia ser o dobro do preço. É. Porque ia precisar alguém aqui fazendo... ia deixar liso, né? Exatamente. E o mar não se preocupa com isso, não. É. Mas a casa é boa. A casa é boa. Alguém que tem experiência, que como você que morou, pode falar. Passou um furacão, passou um furacão, e ele tá indo de pé. Você viu? Nada em volta, nem árvore, nada. Olha o Tres Sealing aqui. Exatamente. Tres Sealing. Tamanho, olha que grande. Legal, grande. carpete em bom estado, janela grande, muita luz natural. Vou ver se é pro lago. Ah, é verdade. Vou ver se é pro lago bacana. Vou ver se é pro lago. Legal. Olha lá. Começa pro lago. Legal. Eu admiro o closet desse lugar, cara. É um quarto, Gui. É um quarto. Isso que eu ia falar. É um estúdio. Aqui dá um estúdio, aqui dá um... Além da cuxa ser boa, tá vendo? É boa mesmo. Aqui dá um... um escritório. É de fato. De fato. Não dá um escritório não? Total. Olha que gostoso. tem o acesso ao telhado, caso tu precise um dia estar vazando alguma coisa, precisa ser acerto. Esse telhado... Na verdade, dá pra fazer um Eric em cima aqui, Gui? Esse é o acesso ao Eric, mas o Eric da Flórida nunca foi feito pra ser usado. É mais pra manutenção. Entendi. Olha aqui que legal. Isso aqui a gente chama de Tech Center. Ah, da internet. Tudo. O que eles fizeram ultimamente? Todos os fios que vêm de fora da casa vêm pra cá. Então a TV acaba, sai de fora pra casa, vem pra cá. A internet sai de fora pra casa, vem pra cá. E daqui sai pra casa. Sim. Então é um ponto de arrumar. Deu um problema? Vamos checar aqui a internet se de fora pra cá tá bom. Ok. E daí, opa, daqui até o próximo quarto tá ruim, consegue testar aqui. Ah, que legal, cara. Prático, né? Prático total. Você viu? O cara colocou bastante coisa aqui e foi feito pra isso. Tem até tomada aqui dentro. Puta que massa, cara. Não tem o que falar. Olha, tranquilinho. Tem saída aqui do caderno que vai funcionar, então nunca vai ficar... Demais. Quente, né? Sem aerofobia, esse negócio. Legal. E vamos pro banheiro, né, Gui? Bora. Ah, vai ser grande, viu, cara? Não, gostosa. Gostosa. Qual é o Fit mais ou menos tem isso aqui? 1.500, talvez? Bastante. 1.600. Ó. Cuba dupla. Espelho grande. Pô, se quiser colocar uma penteadeira ou coisa assim, tem espaço até. Tem espaço tranquilo mesmo. Tem um espaço legal aqui. Nossa, graças a Deus, box com o zulejo, né? Com o Tyro. Pode ficar até de olho lá fora pra você que vê. Olha lá. Tem privacidade total porque é difícil... Tem. O único que vai pegar uma escada de não sei quantos pés pra te olhar. Exatamente. Com o zulejo térmico e acústico. um, uma cuba grande, uma pia grande. Pia grande. Com quartz. Cuba dupla. Cuba dupla. Bastante espaço embaixo pra esposa ou, no caso do Rodrigão Japa, colocar bastante maquiagem e coisa aqui embaixo. E não vai faltar... Esse não vai faltar nada. Banho aqui. Aí o cantinho. Dá pra espaço de colocar um computador, um PC gamer. PC gamer, é, com certeza. Mas é grande esse banheiro, Gui. Virou aqui. Virou? Será que tava ruim o áudio, será? Eu acho que não. Quer testar? Não, a gente tá bom. Também, a gente tá bom. Bora. E é isso. Legal. Gente, pra quem gostou dessa casa, ela não tem muitas dessa casa disponível. É uma casa realmente muito bem localizada, muita casa pelo preço e hoje abriu a boca, alugou. Sim. Ou abriu a boca, alocou. Mas alocou. A alocação disso aqui deve estar cara hoje, né, Gui? Em torno de quanto? 2 e... 2,5 pra mais. Caramba, cara. Era 1.600 na minha época. 1.600. Então, tipo, eu conheço uma pessoa que tá alugando aqui pagando 2 de 400, um contrato mais antigo. Nossa. Então hoje 2 e meio. Deus do céu. Onde vai parar, cara? Então. Mas, ó, gente, daqui você de fato... Não compensa. 2,600. Você comprou uma prestação da casa? Não, você compra uma casa. Mas aí vai de pessoa a pessoa. A pessoa que quer poder pegar uma bicicleta, ir pro Target aqui do lado, consegue fazer bastante coisa a pé, consegue passar do meio do dia e visitar a família. O tempo é dinheiro aqui. Não só dinheiro, é... Passa rápido. Sim. Você tem uma filha nova, dois toques e ela tá grande. Sim, sim. Então... Mas é isso. Quem gostou, essa casa você consegue comprar hoje, 386 mil dólares, você consegue comprar como doméstico, financiando 5, 10% de entrada, dependendo do banco. Experimenta o que é doméstico pra galera, vai. Doméstico é alguém que tem, como comprovar, que tem renda local. Local sendo dentro dos Estados Unidos. Sim, tem residência. Então, pessoa que tem green card, pessoa que tem... Legal no país. Exatamente. Que tem algum tipo de residência, sendo green card ou visto. Ouça, ok. Então, alguém que tem algum tipo de residência consegue comprar, dependendo do banco, de 5 a 10% de entrada. Um estrangeiro consegue usar, ser o histórico do Brasil, histórico de banco, histórico de depósito, imposto de renda, esse tipo de coisa. Com o vício do Brasil, né? Às vezes sem vício, se o cara não quiser ir pra cá. Quiser lá no Brasil comprar. Exatamente. Hoje, 25% de entrada, 25 a 30%, dependendo do banco. Você já consegue comprar uma coisa bacana que nem essa. É um ótimo investimento imobiliário. Independente de qualquer outra coisa, comprando aqui, você consegue abater o seu imposto de renda local. Então, já consegue economizar por fora e criar um patrimônio pra aposentadoria no futuro. Tudo que você precisa saber do Gui e da Talent está aqui embaixo na descrição. Vem tomar um café com nós. E também sugestão de novos vídeos. Deixa aqui embaixo. Onde você quer? Você quer caixa geminada? Você quer apartamento? Você quer estúdio? Vamos atrás, né, Gui? O que precisar, a gente faz. É isso aí, rapaziada. É isso aí, então. Até o vídeo da próxima semana. Após o vídeo de amanhã, nem sei que... Fala se o áudio ficou bom. E aí, fala pra gente se o áudio ficou bom, hein, rapaziada. Tá bom? Ah, é isso aí. Até o próximo vídeo, então. Valeu, gente. Valeu, valeu.